Depois da neve que caiu, vou tentar fazer um boneco de gelo, tentar colocar o tablet a salvo aqui para não cair aqui e machucar de novo, se ele cair ele caiu ali agorinha ali, não deu certo para fazer. Tem uma hora que não caiu, caiu, estava fazendo um boneco e o cabo estava fazendo um canto. E aí, vamos ver o que? O que? O que? Não, 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 não.